Vamos até Brasília bater um papo com a Catarina Martorelli. Bom dia, Catarina. Olá, bom dia a todos. Começam hoje oficialmente os trabalhos no Congresso Nacional. É que deputados federais e senadores tomaram posse na última sexta-feira. E hoje retorna ao Ministério da Agricultura a ministra Tereza Cristina. Ela precisou ser exonerada do cargo para tomar posse como deputada federal por Mato Grosso do Sul. E agora vamos falar de soja. Os rumores de que a Rússia pode barrar a soja brasileira estão preocupando o setor. O Serviço Federal de Vigilância Veterinária e Fitosanitária da Rússia pode determinar a suspensão da compra de soja do Brasil por causa da alta quantidade de veneno usada no cultivo. O Ministério da Agricultura brasileiro já foi comunicado sobre a necessidade de tomar medidas urgentes. E hoje vai ser feita a primeira operação para a remoção do milho dos estoques do governo federal para atender os pequenos produtores. ...a estados das regiões norte e nordeste. O grão está estocado em armazéns de Mato Grosso e será distribuído para unidades da Conab em seis estados. São essas as informações desta segunda. Uma ótima semana para todos. Catarina Martorelli para o SBA. O assunto agora é mercado de citros. A menor oferta de laranja sustentou os preços da fruta em janeiro, cenário que deve se manter neste mês de fevereiro. As informações com o repórter Gustavo D'Ângelo. De acordo com o CPEA, os preços médios de todas as variedades de laranja in natura, acompanhadas pelo Instituto no Estado Paulista, foram satisfatórios em janeiro deste ano, em relação a janeiro e dezembro de 2018. Os consultores explicam que esse cenário se deve à menor oferta no Cinturão Citrícola de São Paulo e Triângulo Mineiro, em 2018-2019. Assim, ao que tudo indica, fevereiro será mais um mês de cotações elevadas para o citricultor paulista, principalmente para as frutas com maior qualidade, uma vez que a disponibilidade de laranjas precoces deve aumentar somente a partir de abril, quando as bocas de safra de 2019 e 2020 podem ser colhidas. Gustavo D'Ângelo para o SBA. E a Embraa Pagado de Corte está fazendo os ajustes para receber os visitantes na Dinapec 2019. A repórter Kali Rodrigues tem informações das novidades que nós teremos aí na feira. Acompanhe os detalhes no quadro Tecnologia e Produção. Soluções para o agro sustentável é o tema da Dinâmica Agropecuária 2019, conhecida como Dinapec. Além da programação tradicional, que conta com roteiros tecnológicos, haverá uma mesa redonda discutindo sustentabilidade na pecuária de corte. Inclusive, o canal do Boi vai estar com a gente aí nessa discussão. Depois a gente vai ter o painel das mulheres, vai ter também o painel dos jovens do agro. E também a gente vai ter alguns lançamentos, né? Então nós teremos cultivar, lançamento do Estilosantes Bela, nós teremos lançamento de aplicativo, teremos livros também. Então a gente tem bastante novidade aí para essa edição em 2019. A Dinapéc acontece entre os dias 20 e 22 de fevereiro na Embrapa Gado de Corte. Além dos lançamentos, haverá espaço para expositores na feira. Empresas de nutrição, animal, empresas de forragem, enfim, todas as empresas ligadas ao setor para estar aqui conosco. Qual que é o nosso objetivo? É que essas empresas, elas tragam os clientes delas. Então a gente quer aumentar o nosso público, né? E é uma forma de aumentar, é ter essas empresas conosco que vão trazer esses clientes para conhecer um pouco mais das nossas tecnologias. A presença das crianças na feira está confirmada. A ação visa aproximar e ampliar o interesse pela ciência e tecnologia. Vamos ter uma participação de umas 400 crianças do ensino municipal que virão, terão uma programação especial para eles com monitores aqui, voluntários aqui da Embrapa Gado de Corte que vão fazer um roteiro para mostrar um pouco do que é o agro para essas crianças que já vão se familiarizando com isso e despertando interesse para a ciência, para a tecnologia. Kayle Rodrigues para o SBA. Em Sorriso, no Mato Grosso, o produtor está usando a criatividade para armazenar a soja em silo bolsa. Valdir Pacheco foi saber mais sobre esses detalhes desse tipo de armazenamento e traz as informações para você. Mato Grosso está em plena colheita da soja. O município de Sorriso já ultrapassou 60% da área cultivada com oleaginosa. Os especialistas classificam que esta safra 2018-2019 como excelente. Chuva na quantidade certa, sem registro de ataque de pragas e doenças. Nas principais regiões, com dois dias de sol após algumas chuvas intensas, as máquinas voltaram a roncar nas lavouras. Em Sorriso, acompanhamos a colheita da soja e o plantio do milho segunda safra do produtor Cleito Tessaro, que teve que improvisar para sua colheita não parar. Tivemos um período chuvoso, três a quatro dias seguidos de chuva. Então, todos os produtores que não têm armazém começam a entregar nos armazéns da cidade, das trades, e com uma alta umidade. Então, isso dificulta os trabalhos, é um pouco mais moroso, a descarga até que faz a recepção, a secagem do produto. Os caminhões ficam presos, digamos assim, no armazém. Então, hoje temos um sol bom e não temos caminhão. Então, temos uma válvula de escape aqui que nos ajuda. Pelo menos a colheita não para, porque você vai ter um certo custo para embegar. Mas, em contrapartida, a sua colheita continua andando normalmente. A solução encontrada pelo produtor é a mesma usada para armazenar milho segundo a safra. Porém, por menos dias. A colheita anda muito rápido. Então, você tem que aproveitar esses momentos bons de sol, não ficar parado nas horas boas, com uma alta luminosidade, um calor. Então, isso aí é uma ferramenta que ajuda muito. É uma válvula de escape para quem não tem armazém, que é o nosso caso. Você colocar com uma porcentagem até 20% de umidade, ela não muda lá dentro, nesse sistema de silo-bolsa. Isso aí você pode deixar armazenado até 15, 20 dias, sem alteração nenhuma no produto. E quando vem a chuva, os caminhões estão parados, aí você vem e recolhe o produto e entrega no armazém. Nesse caso aqui, está entre 15% e 16% de umidade. Você pode ficar por um período de até 30 dias sem problema nenhum. Esta é a variedade de ciclo médio plantado aqui na fazenda Santa Ernestina, de 115 dias. A produtividade média está em torno de 60 a 65 sacas por hectare. Devido à prática do manejo integrado de pragas e doenças, nesta safra, o produtor não teve registro de ataques. Nesta temporada 18-19, quanto às pragas, tivemos um controle bem eficiente. Então, em relação ao clima, tivemos clima bom no início. No período de enchimento de grão, tivemos bastante falta de luz. Logo após, tivemos uma estiagem, então prejudicou um pouco na hora de encher o grão. Isso aí está impactando agora na colheita em torno de 12%, 10% a 12% a menos em relação ao ano passado. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. Lavouras de soja em pleno desenvolvimento, milho e arroz sendo colhidos. Esse é o cenário da região agrícola do Rio Grande do Sul. Os produtores gaúchos têm investido pesado para garantir altas produtividades e melhorar ainda mais o rendimento no campo. Tudo isso sem esquecer, claro, da sustentabilidade. A repórter Annelise Nicolotti conversou com um analista de mercado que tem acompanhado a movimentação dos negócios que envolvem as commodities agrícolas. Acompanhe na reportagem. Eu converso agora com Aníbal Bastos, ele que é corretor de commodities agrícolas da Bolsa de Cereais aqui de Cruzalta, no Rio Grande do Sul. Aníbal, existe uma grande expectativa do povo brasileiro, em especial dos agricultores, quanto à eleição do presidente Jair Bolsonaro. Nós estamos aí há menos de 30 dias desse governo. Como o mercado tem se comportado, falando especificamente do agronegócio? Eu vejo o seguinte, é uma expectativa enorme realmente do setor do agronegócio, em função da confiabilidade que o país adquiriu e está adquirindo com relação ao novo governo. Isso a gente vê hoje com a equipe toda empenhada em levar o Brasil a todos os países consumidores, mostrando que nós temos e dando uma confiabilidade ao importador, as empresas que vão comprar do Brasil, que vai ter no Brasil segurança, tanto em matéria de expedição, de contor de produto, de legalidade nos contratos, que é o mais importante. Isso a gente está vendo com bons olhos. A CNA chegou a projetar um aumento relacionado ao PIB nacional de 2%. Isso é um bom número? Isso deve se concretizar? Eu acredito que sim, porque hoje o agronegócio, que quem não é do mercado não valoriza, mas nós representamos o Brasil, o agronegócio representa 30% do PIB brasileiro. Se tu analisar, comparando com Estados Unidos, que é o maior produtor mundial de grão, o PIB americano representa 3%, o agronegócio representa 3% do PIB americano. Então, ver quanto pesa o agronegócio no Brasil, que até então não era valorizado. E a esperança nossa de quem trabalha com o agronegócio, de quem coloca o alimento na mesa, que é o agricultor, isso vai crescer, há tendência a crescer mais ainda. Pois é, a gente tem uma grande expectativa por parte dos produtores quando a gente fala do preço das commodities. Falando especificamente do soja, a gente já está aí com a área toda plantada, às vésperas, digamos assim, de uma colheita, com um preço de dólar bastante diferente do que o produtor projetou a sua safra. E aí essa conta tem que ser feita na ponta da caneta. Hoje a gente analisou, quando foi implantada a lavoura, o dólar estava acima de R$ 4,10, R$ 4,12, R$ 4,20. E hoje, com o dólar R$ 3,78, a gente vê uma diferença enorme de preço. E o outro fator que nós temos que ficar bastante atentos é os estoques mundiais. Nós viemos com uma safra fantástica do ano passado, esse ano tinha uma posição de R$ 122, você fala em R$ 116, que ainda não dá para garantir, porque existe problema climático no Brasil todo, localiza, regiões, mas existe uma perda considerada de grão. O sul mesmo, nós temos parte do sul, do Rio do Sul, esse excesso de chuva. E mês de fevereiro que decide o tamanho da nossa safra. Uma outra coisa que a gente tem que acompanhar o mercado internacional é as safras americanas. Também tem sido uma safra boa, os estoques americanos é o mais alto da história. E essa briga comercial entre China e Estados Unidos, a China veio para comprar pesado na América do Sul, e nós estamos aí fechando o ano comercial com praticamente 84 milhões de toneladas de exportação, enquanto que ela deixou de comprar soja americana. Isso é uma diferença enorme. Então, o americano tem soja, a Argentina também recuperou daquela perda das safras anteriores, o Brasil se colher 115, 116 milhões, é uma safra enorme. Então, os estoques mundiais vão estar bastante altos. E isso vai fazer o quê? Muita oferta e pouca demanda. Então, a China, que está recuando às compras, deve dar uma segurada. Provavelmente, o preço deve melhorar a partir de maio. O que seria um preço ideal de dólar para atender os dois lados? Eu sempre comento com meus clientes, é importante ele ter o custo de toda a sua operação em dólar, porque a moeda dele é soja e o mercado internacional é dólar. Então, o soja, se ele estiver acompanhando o mercado acima, no mínimo de 20 dólares o saco de soja, é um baita preço, é bom mesmo. Esse ano, 2019, vai ser um ano bastante difícil, bastante complicado em matéria de preço. Então, a gente tem que acompanhar, porque nós temos que influenciar no Brasil. Tabelamento do frete. Isso aí representa hoje para o agricultor, porque é ele que paga a conta, dois reais por saco a menos, que ele vai receber só no diferencial de frete. Então, esse é outro fator. Além do mercado do custo de produção alta, essa alta é do dólar. E os compradores, os exportadores de grão, quem vem buscar no Brasil, a preferência dele é comprar CIF, Porto de Rio Grande. E isso vai ser um acúmulo, porque hoje eles estão comprando a longo prazo, para entregar soja em março, abril, maio, junho, julho e agosto. Em consequência, os pagamentos também são após entrega. Então, esse é o grande problema, que o produtor vai ter uma tela de liquidez. Ele vai ter que se planejar, não esperar preços altos, e sim, a necessidade de caixa dele, ele fazia a venda com antecedência. Não deixar para vender é muito próximo. Aníbal, a gestão da propriedade nunca foi tão necessária, porque o produtor tem que entender o valor do dólar, de quanto esse valor de dólar representa para a sua produção, mas ele também tem que fazer contas em reais, porque a família sobrevive também do real, ou seja, paga contas em reais. Como fazer isso? É, realmente, eu digo assim, o produtor deve trabalhar com duas planilhas. Uma planilha em reais, que é aquele custo que abrange todo o seu labor, que precisa retirar para manter a sua família, o seu custo pessoal, e a outra tabela em dólar, para estar jogando com as duas, porque, às vezes, o soja vai estar lá 80 reais, ele acha que é ruim? Não. Se ele transformar esses 80 em dólar, se ele ver se está algo acima de 20 dólares, é um baita preço. Tem que ir realizando alguma coisa, tem que sempre fazer média. Não dá para deixar vender tudo num tiro só, num momento só. Tem que fazer média. Enquanto analista, o que você diz para os seus clientes hoje, com a atual safra que a gente tem de soja, se desenvolvendo, com o milho prestes a ser colhido, que são as duas principais commodities agrícolas? O que você diria para eles, nesse momento, em termos de valores, do que vender, do que comprar? É, isso é bem difícil a gente falar sobre mercado, porque ninguém sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Mas, eu acho que o momento, sim, é de cautela. Ele deve segurar para ver realmente os números que vão ser colhidos, qual a intenção de plantio da safra americana, que sai em março, e se confirma, assim, essa demanda da China, que fala que reduziu, que ela se retraiu de mercado, problema de consumo, menos de farelo. Eu vejo que todos os anos a China tem um problema lá que, nessa época, reduz e não se confirma os meses seguintes. Então, acho que, por todo, tem que ter cautela. E ficar atento, se o momento que começar a colher, já começar a analisar aqueles fundamentos, assim, de dólar, um pique, Chicago dar uma disparada, não achar que hoje subiu 30 pontos, que amanhã vai continuar subindo. Aproveitar os momentos de alta do mercado e ir realizando aos poucos. Aníbal Bastos, corretor de commodities agrícolas aqui de Cruz Alta, da Bolsa de Cereais. A gente agradece a participação deles. Annelise Nicolodi, para o SBA. Já estamos de volta, e você que acompanhou aí a grande mídia do Brasil neste último final de semana, viu que na sexta-feira tomaram posse no Congresso Nacional Deputados e Senadores. A situação aí meio complicada e tal. Mas a repórter Catarina Martorelli acompanhou para a gente todo, como é que foi toda essa posse, todos os detalhes desses eventos e traz para você agora as informações. O Salão Verde teve o dia mais movimentado do ano. A cerimônia de posse da Legislatura número 56 da Câmara dos Deputados marcou o início de um novo mandato de quatro anos e com o maior percentual de novatos das últimas duas décadas. São 244 estreantes. O número de partidos também é recorde, 30 partidos. PT e PSL elegeram o maior número de representantes. A bancada ruralista segue se destacando e ganhou o peso de ter um nome na esplanada, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Tereza Cristina foi reeleita por Mato Grosso do Sul para tomar posse como deputada federal. Ela foi exonerada do cargo, mas volta ao Ministério já na segunda-feira. Muitos deputados da Frente Parlamentar da Agropecuária foram reeleitos e reforçam a dedicação que terão em prol do setor. Fiz o primeiro mandato e vou compromisso fazer o segundo mandato a partir da agricultura. Estar na frente do Parlamentar da Agropecuária, na frente do cooperativismo, na Comissão da Agricultura, é um compromisso com o Brasil que trabalha e que produz. E a agricultura não é naturalmente só a vaca, ou pé de café, ou pé de arroz, ou a soja. Nós cuidamos de infraestrutura, nós cuidamos de segurança, nós cuidamos de crédito, da economia, de saúde, de educação. A agricultura é um setor produtivo que dialoga com todo o país. Portanto, é a partir desse segmento que nós queremos pautar o nosso mandato, queremos pautar o Brasil. O Brasil, a cada dia a mais, precisa de valorizar e redescobrir a importância que tem a agricultura no seu contexto. Como eu disse, e recentemente o próprio ministro que está sendo feito já disse isso, a agricultura, ela dialoga com a infraestrutura, com a navegação, dialoga com as ferrovias, com as nossas estradas, infraestrutura em energia, com segurança. Os parlamentares da bancada já traçam as metas prioritárias. Nós temos demandas que estão adormecidas no Congresso Nacional há muito tempo. Uma delas é a otimização da liberação de novas moléculas que possam fazer com que nós tenhamos uma produção agropecuária que tenha menos resíduos, seja menos nocivo à saúde humana, tenha um alimento de maior qualidade, que nós possamos reduzir o custo de produção, aumentar a nossa produtividade. Uma das expectativas que nós casamos muito com a tese do governo federal é a otimização dos modais de transportes. O custo do escoamento da nossa safra ela chega a ser 50%, 60% a mais do que os países nossos concorrentes, como a Argentina, como os Estados Unidos. Então serão bandeiras que eu acho que nós teremos condições de avançar nessa legislatura, que é a redução da burocracia, a otimização dos modais de transporte e a redução do custo de produção. Parlamentares de outras frentes já demonstraram apoio à bancada ruralista. As mudanças já feitas pelo nosso presidente Jair Bolsonaro, a indicação da líder da bancada ruralista também que apoia o agronegócio já mostra qual vai ser o futuro do nosso país. Sem o agronegócio o país não funciona, o país para. Então nós precisamos proteger todos os projetos de lei que possam ajudar nessa questão do agronegócio. À tarde, tomaram posse os senadores. Desde a redemocratização do país, o tapete azul nunca teve tantas caras novas. Das 54 vagas em disputa, 46 foram ocupadas por novos nomes, uma renovação de 85%. Depois das cerimônias de posse, os novos parlamentares, tanto da Câmara quanto do Senado, se reuniram para a eleição das mesas diretoras. Ainda falando em eleição, agora da Frente Parlamentar da Agropecuária, o novo presidente da FPA, o deputado federal Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, vai tomar posse no próximo dia 19. Catarina Martorelli para o SBA.